Olá pessoal, e aí, tudo bem? Hoje é o seguinte, hoje eu vou fazer um tutorial a respeito do ozoneador profissional. Então, aqui está o bichão, entendeu? Eu vou mostrar para vocês desde a hora que você tirar ele da caixa até a hora que você vai botar ele para funcionar. Então, vamos lá. Vou pegar o estilete aqui, ele chegou, chega para você escrito Air Purifique, entendeu? Porque ele purifica o ar, então a gente vai cortar aqui agora. Beleza, cortou, você vai abrir aqui a caixa, você vai encontrar o cabo de força, o cabo de força dele, vai encontrar aí uma pedra para fazer a ozoneação da água, vai encontrar as mangueiras e muito bem embalado. Então, tirar aqui as embalações daqui. O negócio é que muitas pessoas estavam com muita dúvida respeito, entendeu? É a coisa mais simples. E essa outra mangueira aqui também. Vem dois kits de mangueira. Então, está ele aqui, o bichão está aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o ozoneador profissional. Ele vem aqui, ó, todo transparente, dá para você ver todas as peças dentro dele, todos os componentes, os componentes, tá vendo? Gerador de ozônio, o filtro de ar, entendeu? Temporizador, está tudo aqui. Então, ele está aqui em cima da mesa. Vou dar um pausa aqui para eu colocar na cadeira aqui e sentar. E mostrar para vocês direitinho como que você vai usar esse aparelho aqui. Esse aqui, para mim, é o bichão. Então, vamos lá. Bem, pessoal, agora vou mostrar para vocês aqui o funcionamento. Ó, você vai pegar aqui o cabo de força do aparelho, vai tirar o lacrezinho, pegar o cabo de força. Ó, tá, tá aqui. Aí, você vai precisar comprar esse conector aqui, ó. Esse conector aqui, tá vendo? Para esse aparelho aqui, ó. Que vai encaixar certinho aqui. Então, esse conectorzinho você vai ter que comprar para esse tipo de pina aqui, ó. Então, beleza. Você vem aqui, ó. Vai conectar na tomada. Vai conectar aqui nele, ó. Tá vendo aí? Fez a conexão, tal. Agora, você vai vir na parte de trás, na parte traseira dele aqui, ó. Nessa parte aqui, nessa parte aqui da fonte e vai ligar o pino aqui, ó. Beleza. Encaixou o pino. Aí, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó. Tá escrito aqui Power Fonte, ó. E esse aqui é o botão que liga o Power Fonte. Então, quando você apertar aqui, você vai ligar o aparelho, né. E você vai ver que o cooler dele vai começar a funcionar. E esse botão aqui é para ligar o gerador de ozônio. Então, vamos lá. Vou apertar aqui e você já vai ver o barulho, ó. Ó. Tá vendo aqui dentro que a luzinha ligou? E a luz aqui do painel dele também ligou, ó. Esse aqui, ó. Você vai ver aqui embaixo que tá escrito Timer. Dá um close aí, ó. Timer. E aqui tá o painel dele, ó. Esse botão aqui é o ajuste de saída. Ajuste de saída significa... Ele ajusta a potência da saída do ozônio aqui atrás. Então, beleza. Eu tenho aqui o temporizador com uns numerozinhos aqui. Eu tenho aqui o cooler, que vai refrigerar ele, porque ele esquenta, porque o canhão de ozônio dele é muito potente. Eu tenho aqui dentro dele, aqui também, ó. Um filtro de ar, entendeu? Porque se você for usar esse aparelho aqui, usando o ar ambiente, ele tem um filtro de ar, entendeu? Pra não deixar a poluição passar, entendeu? Pra dentro do ozônio. E eu tenho aqui também, ó. A inscrição aqui falando, ó. Saída de ozônio. 3 gramas por hora. E 15 litros por minuto. Então, ele ozonia 15 litros de água por minuto. Vamos ver mais aqui atrás. Aqui atrás, eu tenho dois conectores dele aqui, ó. Eu tenho, primeiro, entrada de oxigênio, que é pra pessoa que for usar ele como uso na medicina. O cara vai encaixar aqui o tambor de oxigênio, entendeu? Com a mangueira do tambor de oxigênio, que vai mandar pra dentro dele. E aqui é a saída de ozônio. Aqui é a saída de ozônio. E aqui é a entrada do oxigênio puro. Então, vamos aqui pra frente de novo. É muito fácil. Até agora tá tudo simples. Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui tá o timer. Ah, peraí que eu vou mostrar a parte da mangueira. Esse negocinho aqui é o que protege o timer. Quando você terminar de usar, coloque ele aqui pra não danificar os botãozinhos deles aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa mangueira. Tá vendo a mangueira? Essa aqui é a mangueira de silicone, que vem com ele. E esse tubinho aqui, que é o mesmo desse tubinho aqui, é pra você fazer conectores pra encaixar... Pra encaixar aqui na entrada. Entrada dele aqui, ó. Entendeu? Então, você me pergunta, como eu faço pra encaixar aqui, mano? Muito simples. Você vai pegar esse conector e vai encaixar na saída de ozônio. Ó, quando você fazer isso aqui, ó. Ele já encaixou. Porque aqui dentro tem umas presilhinhas. Aí você vai falar bem assim pra mim. Como que eu tiro? Aí bem aqui é só você pressionar o dedo, ó. Que ele sai. Entendeu? Então, aqui, ó. Você pressiona o dedo pra dentro aqui. E automaticamente a presilha sai. Se você coloca ela aqui, ela encaixa e não sai. Você pode tentar arrancar, que ela não arranca. E aí você vem aqui. Aí, do mesmo jeito, se você for ligar num tambor de oxigênio, Você vai cortar esses pedacinhos aqui. Encaixar numa mangueira. Ou a mangueira você também pode comprar. Casa de... É... Que vende essas mangueiras aqui pra... É... Pra oxigênio. Tem pra vender. Você vai pegar, vai encaixar lá no seu tubo de oxigênio. Abrir a válvula e conectar aqui, ó. Na hora que você conectar aqui e abrir a válvula lá do oxigênio, Ele já vai mandar o oxigênio pro ozoneador. Então, vamos lá. Vou encaixar aqui na saída. Como eu não tenho um galão de oxigênio aqui, Não tem como eu mostrar pra vocês. Mas você que é médico, você que quer adquirir o ozoneador, Você já sabe muito bem. Você já tem seu galãozinho de oxigênio. Você já sabe como que usa. Então, vamos lá. Eu tô aqui com a... Vou pegar aqui o nome do Vinha. Né? Que o... Que... Pra gente saber se é o ozônio mesmo. E vou aqui... É... Vou aqui... Marcar aqui o tempo, ó. Vou marcar aqui o time. Vou marcar um minuto aqui, só pra gente furar essa... Essa... Esse pedaço de latex aqui, ó. Então, aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Vou dar um close aí. Bem aqui nessa partezinha, eu mudo. Minuto, hora, segundo. Então, eu vou colocar aqui... É... Minuto. Pronto. Coloquei um minuto. Agora eu vou colocar aqui um. Um minuto. Pronto. Já encaixou um minuto aí, né? Aí aqui é a potência. Agora, pessoal, eu vou ligar o... O gerador de ozônio, ó. Beleza. Quando eu ligar, tá marcando um minuto aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que aqui vai mudar. Aqui já começou a mudar o cheiro, ó. Presta atenção aqui no... No timer dele aqui, que tá um minuto, vai mudar. E aqui atrás... E aqui, ó. Aqui é que eu vou controlar a saída, ó. Se eu colocar, é... No mínimo aqui. Você pode colocar no nariz, ó. Que tá só saindo ar. Não tá saindo ozônio. Agora, se eu pegar aqui e fazer isso aqui, ó. Mudar aqui a parte do... Ó, já começou a sair ozônio. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pra vocês verem, ó. Ó. Ó o ozônio aí, ó. Ele desfaz o latex, ó. Aí, quanto mais eu girar aqui, ó. Mais potente fica a saída de ozônio. Ó lá, ó. Ó como que ele rasga agora fácil, ó. O latex. Aí, se eu diminuir aqui, ó. A potência do ozônio diminui, ó. Tá vendo que tá demorando pra... Ó. Porque só tá saindo o ar. Agora eu vou aumentando aqui, ó. Potência do ozônio também aumenta aqui, ó. Ó lá, ó. Rasga na hora. Aqui o botãozinho. Negocinho aqui de latex. Então, eu vou desligar aqui, né. Ó. Desliguei o gerador. Se eu quiser usar ele em água. Aqui, ó. Eu tô com uma pedra aqui. Que é a pedra... E a big pedra. Olha o tamanho dessa pedra aqui. É só você pegar aqui. Encaixar o conector aqui. Colocar essa pedra aqui na água. E ligar aqui, ó. Então, pessoal. Eu dei um pausa aí pra mostrar a respeito do temporizador pra vocês. Aqueles numerozinhos ali embaixo. Vou tá ligando aí a fonte. Que ele vai acender. Bem, ó lá. Ele acendeu. Aqui embaixo. Eu mudo. Coloco um, três, quatro, cinco minutos. Quantos minutos eu quiser. Então, aqui eu vou colocar... Só um minuto. Colocar um minuto aqui. Só pra vocês verem o funcionamento. Ele vai ligar. Eu vou ligar o gerador de ozônio. Ele vai começar. E depois de um minuto, ele vai desligar. Automaticamente. Aqui eu vou aumentar a potência do ozônio. Ó. Ligou. Aqui eu vou mostrar pra vocês... O rasgo que o ozônio faz. Ele desfaz o latex. Depois de um minuto, ó. Eles viram aí que ele... Já mudou. Muito simples. Lá tá hora e minuto. É só você colocar a minuto que você quer. E pronto. Aí, ó. Quando deu um minuto, ele desligou certinho. Então, aí, ó. Vocês... Dá uma olhada aqui. Que aqui, ó. Aqui você controla a saída de ozônio que vai ter lá. Esse botão você controla. Esses botõezinhos aqui são de minuto e hora. Você vai controlar. Aqui, ó. Tá aqui o temporizador. Né? Pra você zerar ele, basta você desligar a fonte, ó. Quando você... Ah, e você tem que desligar também a parte dele. Desliga sozinho, mas você desliga ele aqui também. A parte do... Da... Do gerador de ozônio. Desligou a fonte. Ligou de novo. Zerou. Entendeu? E você nota que o cooler começou a funcionar também. Então, beleza. Vamos passar aqui para o encaixe da mangueira. O encaixe da mangueira é muito simples. Você tá aqui com esse tubo aqui, ó. Tá vendo? Esse pininho aqui. Esse pininho aqui, você vai encaixar aqui. É só você enfiar aqui, ó. Você enfiou aqui, você vai escutar um tec. Pronto. Ó. Já você pode puxar aqui o tanto que você quiser, que não vai sair. Aí, pra sair, basta você pressionar os dedos nessa bolinha aqui, ó. Pressiona o dedo pra lá e ele sai. Da mesma forma que na entrada do oxigênio puro, ó. Pressionou. Tirou. Então... Aí já deu pra entender, né? Entrada de oxigênio. Saída de oxigênio. Power é o que liga o gerador de ozônio. E power da fonte é o que liga o aparelho em si. Este aparelho aqui específico é 120 volts, mas tem o 110 também. Aí aqui, ó. Este daqui é o pino de encaixe. É o mesmo pino de computador. Mesmo. Aqui tá os pinos, ó. Três pinos. Que é... É o... O... Positivo, negativo e o terra. Então, você vai vir aqui e vai conectar, né? Vai ver que já vai ligar lá. Aqui, ó. Este aqui é o... O pino dele, né? Você vai precisar deste conector. Para estas tomadas, né? As novas tomadas, ó. Este conector aqui que você vai pegar. Vai colocar. E vai colocar na tomada. Lembrando que... Este... Este aparelho... Tem que ter uma tomada específica para ele, entendeu? Ele exige uma tomada específica para ele. Senão, ele nem ligar, ele vai. Ele é igual... Igual geladeira. Vai ter que... Vai ter que colocar... Deixar uma tomada exclusiva para ele. Esta aqui é uma pedra, né? Você vai conectar lá na mangueira. Vai conectar. Vai conectar aqui nessa ponta aqui, ó. Ups. Vai conectar aqui, ó. Para colocar na água. Se você quiser cola tirar, você tira. Vou estar também mandando esta pedrinha menor aqui, para você fazer a ozoniação do óleo. Também o mesmo processo, é só encaixar aqui na mangueirinha. Encaixou aí, pronto, ó. Encaixou na mangueirinha. Ligou, pronto. Então, pessoal, basicamente... E esta aqui é a mangueira que a fábrica manda para você fazer as conexãozinhas, né? Com a... Para você fazer as conexãozinhas de entrada aqui. Se estragar, né? As conexãozinhas da mangueira. Você vai fazer com elas. São estas aqui, ó. Para o encaixe aqui dos negócios. Então, pessoal, basicamente é isso, ó. Recapitulando. Saída de ozono. Onde você vai encaixar a mangueira. Né? Você vai encaixar a mangueirinha aqui. Entrada para o cilindro de oxigênio. Da mesma forma, você vai cortar a mangueira. Cortar esse encaixezinho aqui. Colocar aqui. E a outra ponta da mangueira você liga no galão de oxigênio. Esse aqui é o power do gerador de ozônio. Esse embaixo aqui é o power da fonte. Esse daqui, esse aparelho, é 220 volts. Você não vai poder ligar em 110. Tem que tomar cuidado. Ele nem... Senão ele nem vai ligar. Aí aqui é a parte da frente dele. A parte da frente dele, né? Onde que tem... Que é... Esse daqui é o regulador. Onde regula a saída de ozônio. Que vai estar saindo lá. Esse aqui é o timer. Vou ligar aqui para você ver o timer. Isso aí é o timer. Olha lá. Aquele ali embaixo. Aqui é o cooler. Entendeu? Que vai pegar o ar. Se você não for usar o galão de oxigênio. Vai jogar lá para dentro para fazer o ozônio. Né? Que mais? Aqui você escolhe o minuto que você quer. E lá atrás você liga. Basicamente isso. Então eu já falei da tomada. Cuidado. Coloque ele numa tomada exclusiva. Entendeu? Não coloque outras coisas junto com ele. Na mesma tomada. Não obstrua a saída. A saída. Porque para você obstruir. Está aqui. Está aqui. Para você obstruir. Você vai obstruir nesse botão aqui. Não obstrua lá a saída de maneira alguma. Para não danificar o aparelho. Entendeu? Então pessoal. Basicamente é isso. Agora eu vou falar as especificações gerais. E pronto. Bem pessoal. Como vocês podem ter visto aí o tutorial. A máquina é muito simples de usar. Entendeu? Qualquer pessoa pode usar ela. Eu tenho ela em invasão de ozônio de 1 grama por hora. 3 gramas por hora. 5 gramas. 7 e 10 gramas por hora. Então cada um desses aí é um valor diferente. Então como vocês podem ver aqui. Recapturando. Entrada do galão de oxigênio. Saída do ozônio. Esse aqui. Esse aqui liga o gerador de ozônio. Esse aqui liga a fonte geral dele. Vocês veem que não tem segredo nenhum. Aqui eu controlo a vazão de ozônio. Que vai sair no aparelho. E aqui é o temporizador. Entendeu? Não tem segredo nenhum. Então. Está aí explicando para as pessoas que achavam que era um bicho de sete cabeças. Não é. Isso aqui é a coisa mais simples. Entendeu? Ele só tem dois botões de ligar. Um é para ligar geral. O outro é para ligar o gerador de ozônio. Esse botão aqui é para regular a potência do ozônio. E aqui é para marcar os minutos que eu quero. Para ela desligar. Então eu vou ligar ela aqui de novo para vocês verem. Quando liga. Eu venho aqui. Conecto a mangueirinha na saída de ozônio. Conectei a mangueirinha. Venho aqui. Coloco aqui. Um minuto. Que eu não preciso de mais dias para dar. Quantos minutos você quiser. Você coloca aqui. Tem os minutos aqui. Hora. Também. Se você quiser. Você aperta aqui. Coloca a hora. Entendeu? Beleza. Aí. É. Colocando aí. Você só vem aqui. E aperta aqui para ligar. O botão de ligar dela. Pronto. Começou a ligar. Vai gerar o ozônio. Não está gerando porque eu te reduzi aqui. Posso colocar ela dentro do meu nariz. O gás aqui não vai acontecer nada. Agora. Se eu aumentar aqui. Aí já dói até a cabeça. Tão forte que é. Beleza. Matou a charada. Matou o mistério. Uma máquina super bonita. Entendeu? Design dela aqui. Super moderno. Olha aí. Toda transparente. Não é acrílico. Para você. Para você ver. Ver as peças que tem dentro dela. Para ninguém te enganar. Olha. Está tudo aqui. Certinho. Tutorial. Vai tudo bem embalado para a sua casa. Tudo certinho. Você vai poder usar. Você vai poder beneficiar a sua família. Sua casa. Entendeu? Alguma coisa simples. Rápida. E essa aqui é potente. Gera muito mais ozônio. Aí tem uma ferida aí. Que a pessoa tiver no pé. Tiver na mão. Pé diabético. Isso aqui vai resolver assim. Num passo de mágica. Então é isso aí. Samuel Camargo. Tutorial da máquina. Para você. Valeu galera. Tivertos. 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 Tivertos.